Gente, muito obrigada, Sr. Presidente. Amanhã, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Instituído em 1992 pela ONU, é um momento de reflexão sobre esse bem de toda a humanidade, vital para os seres vivos. Hoje pela manhã, eu tive o prazer de presidir por algum momento uma audiência pública intitulada Retrato das Águas no Brasil em comenoração ao Dia Mundial da Água. Essa audiência pública foi uma ação...